Boa tarde a todos, sou a Laudete da Casa Espírita de Garamão e hoje nós vamos trazer o tema Além dos Outros, do livro Fonte Viva. Não fazeis os publicanos também o mesmo? Jesus. Trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares e crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo, correspondes aos impositivos do trabalho de o turno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas o êxito, o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperam? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos propósitos dos próprios e racionais. O homem vulgar, de muitos milenos para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De vinte séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto